Oi, Paula. Olá. Oi, Paula. Já estava começando aqui a sua introdução, mas eu acho que você seria melhor para poder fazer isso. Eu estava primeiro me... Porque é a nossa primeira live aqui, né? Então também tem esse certo nervosismo, mas parece que você está me vendo bem, me ouvindo bem? Estou, estou sim. Então pode dar aí sua apresentação, sua saudação aí para quem está nos assistindo aqui na nossa primeira live. É, então, queria agradecer por vocês terem me convidado para trazer um pouquinho do que eu estou compreendendo aí dessa grande novidade para todo mundo, né? Atualmente eu trabalho na Secretaria de Estado de Saúde do Rio, mas tive uma incursão grande em outras unidades de saúde pelo Rio. Já fui do Inca, já fui da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, do município, trabalhei em unidade também, hospitalar. E, paralelamente a isso, fui me especializando na saúde pública, né? Na formação acadêmica. Até o último curso que eu fiz foi o doutoramento mesmo, mais voltado para informação e comunicação e saúde. E agora com essa novidade aí, que é um enfrentamento, né? Uma novidade mesmo para todo mundo. Então, é um desafio, né? Estar nessa linha de frente, pensando a gestão, as políticas que serão adotadas. Então, tem essa questão toda que a gente está vivenciando no dia a dia de trabalho, né? E compartilhando, claro, sempre com outros colegas de trabalho. É, imagino que sempre trabalhar com saúde pública é sempre complicadíssimo, né? E agora, com esse panorama, as coisas se ampliaram de dificuldades, né? Queria que a gente, primeiro, falasse, então, dessa questão da doença em si, né? Há ainda muitas pesquisas, é uma narrativa em disputa ainda, essa questão de como ela teria surgido, né? E de que maneira ela é diferencial e tão preocupante. O que marca ela de diferente de outros tipos de vírus, outros tipos para ser até considerado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde? Então, tá. Então, vamos lá. O coronavírus, ele tem realmente algumas particularidades em relação a outros tipos virais que acabam causando síndromes respiratórias, né? Bom, ele é um vírus. Ele é um, como todo vírus, ele tem uma carga genética envolta por uma cápsula proteica. E, por isso, aquela aparência que a gente enxerga, né? Nas figuras, enfim, nas imagens. E, como todo vírus, ele tem um objetivo de vida que é se multiplicar. E ele precisa fazer isso. Como ele não é um organismo complexo, ele precisa de uma célula, de um ser hospedeiro para conseguir se multiplicar. Então, quando ele faz isso, os coronavírus, eles têm origem, eles são classificados como zoonoses, né? Eles têm origem em animal. O hospedeiro primário de coronavírus são animais. E os outros coronavírus que já foram catalogados, né? Alguns tiveram surgimento a partir do morcego e de outros animais silvestres, mas muitos estão relacionados ao morcego. E, ao que tudo indica, eu acho que ainda não se bateu o martelo com 100% de certeza sobre isso, mas a grande evidência mostra que foi um animal silvestre, pangolim, né? Que tenha sido o grande transmissor para o ser humano. Então, o que acontece? Quando o vírus, ele... Como ele precisa se multiplicar, ele está procurando onde ele vai fazer isso. Se ele não tiver barreira, né? Para barrar esse processo natural dele, ele vai achar outro organismo e continuar. Então, uma vez em contato com um meio ambiente propício para ele conseguir migrar de um ser vivo para o outro, ele consegue fazer isso. Então, é o que aconteceu na Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que migrou do camelo, né? Para o ser humano. E agora, o coronavírus, muito provavelmente, do pangolim para o ser humano. Então, sim, ele é uma... uma zoonose, né? E, então, ele entra, no organismo humano, só que ele traz algumas coisas que fazem, realmente, ele ser tão diferente de outros vírus que causam Síndromes Respiratórias. Nós temos dois pontos principais no comportamento desse vírus que trazem esse diferencial, né? De um diferencial de ele ser muito infeccioso e muito agressivo. O que que acontece? Os vírus, né? Eles se ligam, eles adentram as células, né? Por meio, quem lembra um pouquinho de biologia, né? Por meio dos receptores, né? Celulares. E, assim, ele consegue fazer a sua mutação, se transmutar ali dentro, se replicar, né? Replicar a sua carga de material genético ali dentro, até ele colocar de volta para o meio essa carga de material genético. E, assim, ele vai se reproduzindo. Diferente de outros coronavírus, como o da SARS, da MERS, que tem uma... que eles podem se ligar a vários tipos de receptores a essas moléculas celulares, a essas células, aliás. O coronavírus, ele se liga a um receptor específico, que talvez vocês lembrem desse nome também, que é o receptor das enzimas conversoras de angiotesina 2. E aí, essa especificidade dele faz com que a reprodução dele seja mais lenta do que em outros vírus. Então, veja bem, quando um paciente de outra síndrome respiratória, ele está infectado por um vírus que se reproduz muito rápido, o que acontece com ele? Ele logo sente algum sintoma. E aí, ele se isola num tempo mais curto, ele consegue se isolar, e aí, você, de alguma forma, consegue conter de uma maneira menos dramática o avanço, a espalhabilidade da doença. O coronavírus, não. Como ele só se liga a esse receptor específico, ele demora mais tempo para se reproduzir, a reprodução dele é mais lenta, e por isso, também, o aparecimento de sinais e sintomas acaba sendo mais lento, e aí, traz essa problemática de ele ser muito infeccioso, né? Então, até uma pessoa ter sintomas, e algumas pessoas nem têm sintomas, são assintomáticas, então, você permite que ele... Mais transmissoras, né? Exatamente, mais transmissoras, isso é um ponto. E o segundo ponto é que, normalmente, os vírus de síndrome respiratória, eles atingem os pulmões, né? O trato respiratório inferior, e se ficam localizados ali, causando pneumonia severas, quase pneumonia severa. O que acontece com o coronavírus é que, além dele ficar localizado nos alvéolos, que também tem esse receptor de enzima conversora de angioticina 2, ele também se fixa nas células do trato respiratório superior, na mucosa da faringe, da boca, do nariz, e por isso, ele também se torna mais infeccioso ainda, né? Então, ele se torna um vírus muito agressivo e muito infeccioso. Essa é uma grande questão dele. E sobre a questão, né, que você perguntou do surgimento, é aquilo que eu falei, muito provavelmente, sim, de origem animal e de origem do pangolim. O último estudo mostrou algo nesse sentido, né? E esse é um ponto muito forte quando a gente pensa em pandemias, né? Não dá para não discutir, independente do posicionamento de cada pessoa, né? Sobre as questões de alimentação e tudo mais, mas o Fundo das Nações Unidas vem alertando desde 2013, no último relatório que eles lançaram sobre essa questão de alimentação e agricultura, de que cerca de 70% das doenças que atingem os seres humanos têm origem animal. E isso acontece pelo avanço do homem, o adentramento do ser humano dentro dos ambientes que existem animais silvestres. E no caso da China, especificamente, você ainda tem esse elemento dos mercados, né? De carne silvestre e tal, com os animais vivos ali. Então, muito possivelmente, isso sim é um fator de risco grande para surgimento inclusive de outras pandemias, não só dessa que a gente está passando agora, né? Então, pensar em como a gente poderia talvez não estar passando por uma situação dessa novamente, a gente vai ter que começar a pensar a saúde alinhada também à questão da alimentação e da agricultura também, né? Certo. Eu cheguei a ver uma notícia dizendo que em Wuhan, né? Na China, onde parece que foi o estopim, né? O começo, que estaria o mercado reaberto e que algumas carnes silvestres estariam sendo vendidas novamente. Ou seja, também a medida das prevenções, né? Como é complicado também essa vigilância de punição para evitar que isso aconteça, né? Sim, você está sempre, na verdade, nesse caso específico, tem uma questão cultural, né? De alguns países, né? Que tem o consumo e o hábito de mercado de animais silvestres e tudo, mas aí é uma opinião minha particular, eu acho que cultura, quando você coloca o mundo inteiro em risco, ela também precisa ser repensada, né? Então, a gente está com uma situação de saúde pandêmica e que muito provavelmente teve essa origem, né? Não sei ainda, não posso bater o martelo de que seja exatamente isso, não tive essa certeza, mas, né? Os estudos ainda não fecharam uma conclusão de 100% que é isso, mas muito provavelmente leva a que creio que é isso, sim. Certo. Vamos fazer uma pergunta agora já vindo para o Brasil, né? Já que é uma pandemia que é mundial, né? O próprio novo ministro agora da saúde, que inclusive hoje estava sobre algum efeito de medicações estranhas, inusitadas, questionou a compra de respiradores, né? Ele disse que a compra em massa de respiradores agora não teria utilidade para ser utilizada passada a pandemia, né? E a gente já está vivenciando, né? Há um bom tempo uma retirada do investimento do SUS, a gente tem um teto de gastos que ainda, quando foi promulgado era para durar 20 anos, então a gente ainda está sobre esse teto de gastos que especialistas na área de gestão de saúde reconhecem que foi uma queda muito forte para leitos e por essa dificuldade também da gente conseguir os exames e a gente conseguir os respiradores e a gente já está vendo notícias de leitos lotados de hospitais, situações, estava vendo agora Belém do Pará, situações muito complicadas de gente no corredor, de problemas de leito e, então, de que maneira também se apropriar dessa discussão do coronavírus para rever como é que está sendo feita essa coisa crucial que é a saúde e a falta de investimento que a gente tem vivenciado durante uns bons anos e se isso pode ser um motivo de alerta para a gente preocupar em investir mais em saúde, né? Muito bom, Rudá, então, sim, a gente está vivendo aí uma problemática, né, de uma discussão que coloca a questão econômica do país e a questão da saúde, né? Eu acho que é a grande polêmica da vez, né? A economia vai quebrar e a saúde e a saúde também, né? Então, assim, eu diria que, claro, a gente já, a história com a nossa falta de recurso, as tentativas, né? O subfinanciamento do SUS é uma discussão antiga, ela tem anos que essa discussão é presente dentro das instituições que trabalham com saúde pública, com o SUS, e esse debate dessa questão economia versus salvar vidas, ele é um debate falso, ele é um falso debate. Por que que eu digo isso? O SUS, né, o SUS tem uma questão de construto cultural da parte orçamentária dele que acaba sempre levando o SUS a trabalhar em questões emergenciais. Então, você acaba colocando sempre o hospital no centro de atuação do sistema de saúde pública, né? Só que hospital é uma unidade, um prestador, uma unidade de serviço com níveis de complexidade muito altos. Isso tem custo. Quando a gente pensa em saúde, a gente deveria estar pensando em investimentos na atenção básica, no saúde da família, em estratégias que façam com que as pessoas não adoeçam, né? Quando você pensa em saúde, você não quer trabalhar com doença, você quer trabalhar com saúde, você quer trabalhar com essa lógica, é difícil de ser retirada, né? Ela é desconstruída. Então, por que que eu falo que esse é um falso debate, tá? Investir em saúde é gerar economia dentro de um país. Existe uma lógica também, uma outra lógica que se coloca, né? Que investimento em saúde no SUS seria um gasto, um custo para o governo. essa lógica, ela é uma lógica irreal, ela é uma lógica falsa. Eu acho que a compreensão econômica mostra que investir em saúde é tornar um país mais saudável, uma mão de obra mais saudável, obviamente, você traz um país com muito mais chance de crescimento econômico do que um país com uma população doente ou com uma população morrendo aos milhares por falta de assistência à saúde, né? Então, quando você, diante dessa questão da pandemia, o que a gente, lembra da história do achatar a curva, né? Do achatamento da curva, blá, blá, blá. Isso nada mais é, o achatamento da curva não é uma questão epidemiológica, é uma questão econômica, que, claro, embute dados epidemiológicos também. Só que quando a gente está falando de achatamento de curva, a gente está tentando evitar o colapso do sistema de saúde. E isso é economia pura. Então, reduzir, achatar a curva e investir na saúde é reduzir custos capitais e humanos, né? Que você vai ter que recuperar a posterior, né? A posterior. Que você vai ter que recuperar a posterior. E esse posterior não é daqui, esse posterior não vai ser daqui a um ano nem daqui a meses, é daqui a semanas, entendeu? A gente está vendo agora um afrouxamento das estratégias de distanciamento social, né? Do lockdown. E isso, a gente sabe as consequências não só para daqui a alguns meses, é para daqui uma, duas semanas. É muito rápido, né? Em duas semanas a gente vai ver o que está acontecendo. Me assusta muito o que a gente vai enfrentar. Nós ainda não estamos no pico da pandemia, nós estamos começando a subir a nossa curva, a gente ainda está bem longe do pico da pandemia e justamente por isso assusta pensar numa política que está sendo adotada, né? Num posicionamento político do governo federal, onde você entenda que é mais, menos custoso você fazer a população sair, né? do isolamento e voltar às suas práticas diárias normais do que garantir de alguma maneira que essa prática se dê de forma efetiva, eficaz, né? Então, esse paradigma de que investimento em políticas de seguridade social são custos para um governo, ele precisa ser, eu acho que essa é uma lição imensa que esse caos traz, assim, ele precisa ser desconstruído com muita urgência, né? Aí, assim, outra coisa que eu queria pontuar, né, Rudá, assim, anitidamente, é muito nítido que existe uma opção da União, do governo federal, ele está tomando partido, sim, no sentido de ter uma opção de postergar o caos, só que esse postergar, esse tempo aí é o que eu falei, né? São pouquíssimas semanas, não é lá pra frente, não é a longo prazo, não, é a muito curto prazo, e traz como consequência imagens catastróficas como o cemitério de Manaus, que eu tenho certeza que nenhum de nós quer ver, muito menos quando essas não lápides, né, porque é tanta gente morrendo que não dá nem pra, não temos espaço, então, assim, infelizmente terão pessoas conhecidas no meio desses números e isso eu tenho certeza que ninguém quer, né? então, assim, inclusive o discurso do novo ministro, desculpa, tá no sentido, até o Vladimir falou que quer flexibilizar a quarentena, ele até falou que a gente pode flexibilizar e aí se não der certo a gente retrocede com o isolamento, ou seja, uma falta de segurança também no então, é uma lástima, exatamente, é uma lástima, é uma, há uma pressão, quando eu falo em existir uma opção do governo federal, por que que eu falo isso? porque o governo federal, a gente tem três entes federados no país, né? Então, você trabalha com Estado e com Município, com União, Estado e Município, né? E cada um com uma parcela de participação aí nos investimentos. Quando a União começa a não repassar recurso financeiro para Estados e Municípios, Estado e Município não contraem dívida, né? Então, fica difícil você ter orçamento para dar conta de situações calamitosas como essa de uma pandemia de um vírus altamente infeccioso e altamente agressivo, né? E muito agressivo. Então, outra coisa assim que é sempre bom ressaltar, alguns números, tá? Eu estou olhando aqui de vez em quando porque eu fui anotando algumas novidades aqui para falar. E eu acho que esse assunto é quente e importante. Quando a gente não tem plano ou quando a gente não tem... Quando a gente criou o SUS para fazer um resgate rápido, quando a gente criou o SUS em 89, a gente tinha pensado num teto de orçamento da União para com o SUS de 30%. Esse era o investimento que a gente queria para a saúde pública do país, para a gente ter um sistema de saúde pública. Quanto a gente tem hoje em dia? Menos de 10% investido em saúde pública no país, tá? Isso não é... Com isso não é possível você ter uma excelência de qualidade, um programa de vigilância de excelência e com grande qualidade. Então, a gente... Ah, os números estão subnotificados? É óbvio que estão, gente. Não tem... A gente não tem estrutura para notificar essa quantidade absurda. Nunca foi pensado isso, né? E, além disso, isso, a gente tem uma parte muito cruel que é que está voltada aos profissionais de saúde que são justamente a falta de um plano de carreira, né? De cargo e carreira e de salário para os funcionários do SUS. Isso é muito triste. A gente vê aí as plaquinhas do vocês são heróis mais ou menos porque eles são trabalhadores. Amam o que fazem. muitos, devem ter quem não goste como existe em toda a área em toda a classe trabalhadora mas estão ali também por garantir seu sustento, né? Então, é muito cruel essa opção do governo federal de falar em acabar com o isolamento social ou voltar de uma maneira vertical que é outra lástima absoluta e sabendo que essa bomba vai explodir na mão da equipe de saúde lá dentro do atendimento emergencial e literalmente escolhendo quem entra e quem não entra. Quem está na ponta sofre e sofre muito e tem medo também, tá? Profissional de saúde também tem medo de morrer de coronavírus, tá? Então... E a quantidade de profissionais que estão pegando a doença por maiores cuidados que estão sendo feitos inclusive de trabalhar com a máscara mas a gente já inicialmente já falou do quanto é perversa a doença e ela e mesmo esses mecanismos de máscara o álcool gel e tudo que já está muito falado e a sociedade já está reconhecendo, né? Aqui em Niterói por exemplo desde ontem está obrigatório o uso de máscara nas ruas e nos ambientes públicos. Aliás até me mandar na terceira pergunta que eu faria pra você como você tem observado nessa questão de vigilância epidemiológica né? Tando nessa observação aí na Secretaria Estadual de entidades de pesquisa Fiocruz inclusive que você fez doutorado e governos e municípios que estejam agindo bem nisso né? Porque realmente profissionais de saúde estão sendo contaminados mesmo com todos os cuidados né? o que você marcaria assim de entidades de coisas que estão sendo feitas de importância pra redução pro caso não ficar tão grave aqui no Brasil mais precisamente no Rio de Janeiro? Então outra pergunta que tem um mundo né? Mas vamos tentar eu vou tentar mas eu vou tentar responder não sendo muito prolícia eu acho que essa questão do investimento nas instituições também e aí entenda-se como instituição também o SUS com a sua assistência saúde ele também tem um histórico de subfinanciamento que aumenta nos últimos anos aí enormemente e tem impactos a gente durante acho que quem fez faculdade de saúde e tudo sabe que é histórico né? a gente chegar pra trabalhar e não ter luva não ter algodão não ter agulha não ter seringa não ter medicação tá faltando né? Existem coisas mais básicas coisas básicas faltam né? Não tem equipamento de proteção individual não, não tem não se troca todos os pacientes né? a cada paciente que você atende infelizmente porque existe essa carência e isso também é histórico e eu acho que essa falta de investimento né? do governo federal repassando pra estados e municípios é a verba que ele deveria repassar também e com os cortes que a gente tem em assistência em pesquisa em educação isso tem impactos absolutos quando você e catastróficos quando você tá diante de uma crise de pandemia né? por que isso? porque já tem um histórico de falta de carência e aí você vem com uma coisa que é imensa né? com uma doença que é imensa em números tô falando em expressão numérica né? e aí vai faltar teste vai faltar teste diagnóstico vai faltar luva vai faltar EPI né? que são os equipamentos de proteção individual vai faltar máscara é... a população em geral também tá em pânico então ela também vai correr e vai comprar a máscara que ela achar que é a melhor de todas e ela não vai tá ela também tá tentando salvar a sua pele né? cada um com o seu com a sua problemática né? e aí essa falta de investimento todo também se coloca numa falta de investimento em capacitação de recurso humano os profissionais eles não sabem como lidar com o COVID-19 essa é a verdade estão chegando lá e aprendendo na marra como é que trabalha com a doença não temos um número extensivo de fisioterapeutas dentro das UTIs então não tem alguém que tenha capacitação de uso de respirador né? então compra o respirador e quem sabe usar esse novo aparelho esse novo equipamento uma dificuldade muitos médicos nunca entubaram na vida e agora são vários pacientes precisando serem entubados né? então essa situação se torna mais drástica ainda mas pra não fazer todo mundo ficar chorando porque hoje é sexta-feira a gente tem um histórico também de solidariedade né? sempre existiu e a gente sempre tentou de alguma forma pleitear os grupos de pesquisa continuam trabalhando engatando pesquisas né? tentando com mesmo com os recursos diminuídos com cortes de bolsas de pesquisa de alunos né? de mestrado de doutorado tem tentado manter as suas atividades em dia pra conseguir fazer dar alguma resposta né? alguma resposta de enfrentamento a essa doença então hoje até conversei com uma colega da Universidade de Brasília né? a Thalita Carmo e ela tava me falando ela é professora lá e ela tava me falando que o Laboratório Central de Brasília que é o responsável pela produção dos kits né? de kits de teste de sequenciamento eles estão sem material e aí tá tendo uma uma roda de solidariedade né? junto aos pesquisadores da Universidade de Brasília pra eles conseguirem pra ver se eles têm materiais consumíveis que possam doar de fato pro LACEN como reagente como equipamento de proteção individual né? então são coisas nesse sentido que 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 tem sido feitas também né? algumas iniciativas nesse sentido estão acontecendo né? A Pentefúria Cruz tava com com campanha pra por conta desse cenário de pouco financiamento das pessoas se solidariedarem e nessa onda também de investimentos no crowdfund e tudo mais exatamente inclusive eu fiz uma postagem no meu facebook infelizmente não deu muita repercussão vou até aproveitar essa entrevista pra colocar novamente pra cima né? lá no meu perfil uma lista de não só nessa questão da pesquisa inclusive doação de sangue né? Aqui o Antônio Pedro aqui em Niterói tá com uma dificuldade de estoque de sangue o Emorrio também tá aí o Emorrio inclusive fez uma parceria com a Uber pra poder levar e trazer a pessoa de graça pra poder doar entendeu? tá nesse nível de fazer em casa a coleta em casa inclusive a coleta em casa do próprio profissional ir em casa aqui no Emonite de Niterói não sei se tá fazendo esse nível mas uma mobilização inclusive de pessoas pra doar porque também o fato de estar isolado a gente tava falando um pouco dessa falsa dicotomia entre elaborar a economia e manter o isolamento mas é muita gente a gente tá sendo privada de financiamento e tá vendo vários benefícios esse benefício da caixa inclusive que tá até com dificuldade de todo mundo conseguir inclusive a gente observa que tá tendo uma certa rede de solidariedade as pessoas estão se engajando e doando alimentação cesta básica insumos equipamentos de higiene e isso tá bonito assim de ver a mobilização das pessoas que podem doar um pouco mais pra quem são os mais vulneráveis nessa história toda que a população pobre pegando um pouco de gancho nisso que você falou exatamente então assim os institutos de solidariedade esse barulho que vocês estão vendo no fundo é porque a gente tem uma vizinha muito idosa aqui e ela não tá saindo aí é o síndico que tá fazendo as entregas dela e às vezes ela não ouve aí se der barulho é isso eu nem ouvi tá baixinho aqui nem ouvi ah então se alguém ouvir aí é a rede de solidariedade do meu prédio bom então é isso assim você tem você tem uma atuação das instituições uma corrida aí pra tentar dar alguma resposta pra população pra enfim pros países pro mundo e tem essas redes de ajuda que acontecem infelizmente é uma crise de saúde pública que nos pega numa época de muitos muitos cortes que aconteceram corte em educação em pesquisa em saúde principalmente as grandes três áreas que deviam estar com financiamento lá em cima pra gente conseguir enfrentar de fato essa essa situação perguntaram aqui da questão dos testes inclusive também que é uma preocupação porque muito dessa questão da subnotificação é também uma questão de estarem poucas pessoas sendo testadas aqui em Niterói a gente fez uma compra a gente fala a gente que trabalha aqui na assessoria de comunicação da saúde inclusive a gente tem twitter twitter.com barra saúde Niterói que está atualizando Niterói está sendo reconhecida inclusive por mídia alemã de sem não vanguarda em muitas questões sanitização das ruas tem passado um caminhão da clean com um produto feito com a alternada de amônia que limpa as ruas consegue tirar porque uma das questões especiais também dessa doença é essa questão dele se fixar nos objetos e ficar durante alguns dias ainda o vírus no objeto você não precisa estar em contato direto com a pessoa mas você pode encostar nos lugares então essa limpeza nas ruas que inclusive outros municípios estão adotando também e aí estão perguntando dos testes Marechagas perguntando previsão de testes em massa aqui em Niterói a gente conseguiu 40 mil parece que estão chegando os 40 mil e estão aos poucos sendo aplicados chegou esses testes agora como secretária trabalhando aí na secretaria executiva estadual do Rio de Janeiro você tem uns dados de como está sendo isso o Rio de Janeiro também enquanto Estado algumas semanas teve um treinamento inclusive em parceria com o Exército e existe uma ideia de começar a fazer esses testes em massa e aí olha a Fiocruz aí se destacando porque eles aumentaram a produção de kits também diagnóstico e também tem uma parceria nesse sentido de aumentar o quantitativo de testes mas esse essa parceria com o Exército eles pensam em fazer algo parecido como foi a vacina da gripe de serem testes realizados em parceria também com o Detran e o Exército estava lá para se capacitar a realizar esses testes mas acontece que assim existem diferenças entre os testes esses testes em massa são testes que na verdade eles são importantes para ver se a pessoa já criou anticorpo para a doença ou seja se ela já foi infectada para a doença com a doença não necessariamente para ver se ela está naquele momento com o coronavírus o PCR ainda é o padrão ouro para fazer isso e aí esses testes de diagnóstico em massa são testes rápidos eles devem ser utilizados na verdade num período acima dos 14 dias então a pessoa suspeita que ela teve algum sintoma teve algum contato e aí ela realiza o teste para ver se ela criou ou não anticorpo para o COVID então assim na verdade e também a gente não sabe como existe uma dificuldade ainda de compreensão da história natural dessa doença o que é isso a gente não sabe por quanto tempo aquela imunidade estaria efetiva eficaz se vai ser três meses e daqui a três meses é como uma gripe eu posso ficar gripada todo mês posso ficar gripada uma vez no ano posso ficar gripada quantas vezes uma pessoa pode ficar gripada em um ano então a gente não tem ou não uma vez que é uma doença eu estou com imunidade vitalícia são questões que ainda não tem resposta definitiva então são muitas lacunas ainda para serem preenchidas para ter uma resposta segura em relação à testagem em massa de alguma forma mas por outro lado de alguma forma é um caminho para você ver se está tendo uma uma imunidade se a população está picando mesmo que ainda não se saiba por quanto tempo que ela esteja desenvolvendo imunidade e aí você acaba criando essa imunidade comunitária seria mais nesse sentido então assim acho que ainda agora eu não sei te dizer exatamente em quanto tempo o Rio pensa em iniciar essa testagem em massa com a parceria do exército isso e não sei se é só com o exército mas eu sei que eles tiveram na Secretaria de Saúde treinando realmente quem já tinha tido quem não tinha tido então basicamente tem esse diferencial entre os tipos de teste mas como a gente ainda tem tanta lacuna a única garantia ainda de que algo possa dar certo é o isolamento social ainda não temos outra medida tão eficaz quanto aquela que eu expliquei lá na primeira pergunta que é quebrar a cadeia de existência do vírus que é não ter mais quem infectar por isso a pessoa tem que ficar isoladinha trancada no quarto se ela testou positivo para que não tenha porque o vírus não pule dali dela para outra pessoa isso vai até para aquela pergunta que eu tinha separado para você que o isolamento social querendo ou não levou uma alteração na estrutura social e a importância dela o que se tem de pesquisa dizendo que o isolamento realmente significa uma redução de casos e de que forma você vê as consequências dessa privação da liberdade os desafios econômicos que são inevitáveis não são dicotômicos da questão da preservação da saúde mas que são preocupantes a nível de até um país que estava em quase recessão se não totalmente em recessão mas já está há alguns anos em crise econômica então nesses dois sentidos a importância do isolamento e ao mesmo tempo como vai funcionar o pós-isolamento como voltaremos fico imaginando eu fiz filosofia também na UERJ como vai ser o sair da caverna agora está todo mundo curioso com isso então assim você falou alguma coisa de modificações em estruturas sociais eu acho que seriam mais em padrões sociais em padrões culturais não sei porque eu não vejo nenhum movimento para quebra dessa nossa estrutura social tão de modelo econômico ou de munição da diferença abismal na diferença social abismal que é o país muito pelo contrário evidente e como eu falei existe uma opção central que mostra que parece que não querem modificar essa estrutura ainda eu acho que assim então eu chamaria de mudança de padrões ou algo nesse sentido e aí me vem assim na cabeça três coisas que eu poderia três pontos que eu poderia ressaltar o primeiro diz respeito a essa a economia global mesmo e essa questão que está sendo tão colocada alguns com uma colocação mais não sei espiritualizada ou mais assim que tem falado sobre esse respiro do planeta o planeta está tendo um tempo para ele para se reconforcer as águas estão limpas o céu está claro você enxerga o Himalaia a quilômetros você vê tartaruga na baía de Guanabara então eu tenho uma preocupação com isso uma preocupação que diz respeito exatamente a nossa lógica mercadológica que ainda não não vejo sinais de modificação que é justamente o medo de que pós isolamento social o planeta seja mais consumido do que nunca justamente porque não produzimos não vendemos essa economia não girou nesse sentido nesse padrão no qual estamos acostumados e com isso talvez ocorra uma revanche de tentar de alguma forma acelerar esses padrões de consumo e isso traga na verdade uma tendência pior ainda de piorar esse consumo do planeta essa exploração do planeta e isso vai ter ligação lá com aquelas questões que eu falei que a ONU já alerta para surgimento de doenças e cargas de doenças provenientes justamente pela nossa exploração do planeta pelo adentramento nas matas enfim pela essa convivência para essa devastação mesmo e por cada vez mais a gente está colocando tanto nós humanos quanto os animais em confinamento que o agronegócio utiliza e tudo isso fazendo com que o planeta que a gente nos coloque mais próximo desses patógenos ele pode saltar do morcego do pangolim ou do camelo do ser humano o outro ponto nesse sentido é como se fosse voltar ele voltasse mais voraz para perder o que foi perdido o que foi perdido economicamente financeiramente então chegaria ainda mais mais violento na exploração dos recursos naturais etc exatamente então eu acho humanos de mão de obra isso então eu acho que é uma é uma reflexão que talvez valha fazer durante esse período aqui de confinamento que estamos e refletir sobre essas mudanças e de que maneira a gente pode estar atuando de alguma forma para alertar que esse padrão não nos cabe que nós gostamos de ver as tartarugas na Baía de Guanabara e o Himalaia a quilômetros falando bem simplificadamente o outro ponto que eu ressaltaria diz tem relação com as nossas condutas sociais mesmo eu acho que algumas coisas vieram para ficar sabe Rudá eu acho que dificilmente alguém vai conseguir entrar na sua casa sem tirar o sapato antes de entrar eu acho que as pessoas estão resgatando os hábitos já foram introjetados exatamente a limpeza essa preocupação com a limpeza do que você traz de fora e coloca na sua casa a outra questão que eu acho que veio para ficar tem relação também com as nossas práticas a gente está acostumado a compartilhar as coisas compartilha a garrafinha d'água a cerveja o copinho a sobremesa o garfo eu acho que algumas coisas vão mudar aos poucos eu acho que não vai ser uma quebra um rompimento assim hoje não pode mais nunca mais vou fazer não acho que é um padrão que vai começar a mudar a senhora não está ouvindo ali a campainha estão enlouquecidos tentando chamar a atenção dela então acho que isso é uma questão dentro do ambiente de saúde o higiene também acho que entra nisso não Paula? o higiene claro lavar as mãos é uma prática que tem estudos mostrando que 50% da população italiana não lavava as mãos após usar o banheiro então a gente retoma lá a prática do né que a gente antiga né de ensinar a população a lavar a mão que não é 10 segundinhos embaixo da água não que é um minuto de esprega 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 dedinho esprega esprega atrás esprega atrás esprega punho né então assim não é uma não é uma lavagem que é passar uma água não é passar uma água na mão é lavar as mãos com água e sabão é diferente né inclusive está circulando muito essas coisas já deixa eu concluir o terceiro né são três pontos não mas só fazendo remetendo isso que você está falando a gente está acompanhando também que é o negócio a capacidade brasileira de rir da própria desgraça né essa quantidade de memes que estão circulando isso você me falou me fez lembrar um assim dizendo ah em 2000 quando eu estava nos anos 90 eu imaginei que em 2020 a gente já estava com carros voadores conquistando outros planetas né ocupando outros planetas não a gente está tendo que ensinar como é que se lava a mão efetivamente de uma maneira completa né então exatamente essa é a parte que a gente pede no isolamento né os memes exatamente e aí vou dar outro ponto só para fechar essa questão das condutas sociais assim outro ponto que chama atenção é dentro das próprias práticas dentro das unidades de saúde com os profissionais de saúde isso o que está ficando muito claro é a nossa pouca o nosso pouco investimento em atualização de biossegurança em práticas de biossegurança e não pode usar adorno dentro de UTI não tem que usar esmalte né médico trabalha em áreas contagiosas unha curtinha sem esmalte então são práticas assim tão simples de biossegurança mas que o vírus vem mostrar de novo né assim as práticas de biossegurança precisam ser utilizadas o médico também fica infectado então ele também precisa lavar a mão né o enfermeiro ido em todos os profissionais e o terceiro ponto que eu ressaltaria Rudan assim é que fica muito claro na pós eu espero isso é uma esperança que eu tenho é que fique uma grande lição que a saúde é um bem comum e maior e que deve sim ser colocada como um direito garantido pelo Estado e não deveria em hipótese alguma ser influenciada por interesses mercadológicos privados eu acho que isso fica muito claro o mercado privado ele não sabe fazer prevenção ele não consegue pensar em urbanismo ele não pensa em assistência social ele não pensa emergencial ele não pensa na floresta ele pensa só na doença e no desfecho final e aí ele ainda entra com uma perversidade que é o rentável né exatamente e ele ainda entra com a perversidade de quem pode pagar tem um leito UTI com respirador quem não pode não tem respirador isso é muito perverso né no mercado da saúde então assim o SUS ele precisa o SUS e outros acho que o mundo inteiro tá aprendendo essa lição é que o coronavírus ele vem pra mostrar que só um sistema de saúde público tem capacidade de atuação e de reação de reagir a grandes catástrofes como uma pandemia né então eu acho que ele de alguma forma eu tenho uma esperança de que a gente saia disso com um SUS mais valorizado pelo menos e a população que não entendia o que é SUS começar a entender que SUS vai desde a educação vai desde a pesquisa demora ter vacina demora porque a pesquisa básica é importante ela demora pra ser desenvolvida e você precisa de recurso humano lá dentro e recurso humano também precisa comer e pagar a conta então ele também precisa ter uma bolsa né então demora fazer pesquisa demora fazer saúde você é uma cultura que você vai entre os lavar a mão é uma questão que a gente não deveria ter parado de ensinar nunca quando isso foi parado de ensinar pras crianças né então eu tenho essa esperança de que de alguma forma um setor público seja entendido né a saúde pública seja entendida como uma ferramenta como eu falei lá no começo né um elemento econômico que gera economia pra um país porque você evita desfechos muito mais custosos em termos né tanto econômicos pra economia do país e mundial quanto pra economia pra em termos de vidas né então é custo de vida e é custo econômico pro país tenho essa esperança eu até fiquei pensando né porque o Mandetta quando surgiu como ministro né sempre muito ligado a questão da saúde enquanto mercadoria privatizador inclusive ele tem foi vaiado na conferência de saúde né com essa visão mais privatizante do SUS inclusive dizendo que um dos três pilares do SUS né o universal não havia como ser implantado né sim a pessoa que assume isso é mais ou menos um ato falho que nem o novo ministro da saúde que falou que tem que escolher entre o jovem e o idoso na hora de investir e usa esse termo investir né pra saúde né enfim e aí o Mandetta quando saiu eu fico pensando né porque eu vi até o discurso dele na saída muito emocionado falando com com o núcleo ali de profissionais de saúde que trabalharam com ele né sobretudo da área de vigilância né e aí o discurso assim nosso SUS vamos defender é público é das pessoas eu não sei se em que medida tudo isso que aconteceu de certa forma mostrou que essa política privatizadora não é uma política que promove bem-estar que promove vida que promove o que a gente almeja né enquanto sociedade então eu acho que o Mandetta aprendeu a lição isso tudo serviu então pra ele ser ganhamos um componente então ganhamos um novo integrante de defesa de saúde compartilho da sua opinião eu acho assim quem tem a oportunidade de atuar no SUS né seja na assistência seja na gestão seja na formulação de políticas né o SUS ele você é picado pelo mosquitinho do bem sabe ele encanta né encanta não só pelo texto do SUS né lá de 89 da reforma sanitária não só por isso mas porque você você tá trabalhando com uma escala de atuação gigantesca principalmente quando você pega um país né com a população do Brasil então eu também compartilho com isso sabe Rudá eu acho que talvez numa situação tão emergencial ele tenha percebido né Mandetta tenha percebido a importância do sistema público e talvez ele tenha se encantado também encantado não no nível do encantamento romântico aqui mas num bom numa ideia boa de encantamento vamos dizer assim com a capacidade técnica que você encontra dentro do SUS nós somos muito bons modéstia à parte sabe a gente sabe o que a gente faz a gente estuda a gente vai atrás de estudo a gente quer saber em que evidência científica você viu aquilo as coisas em sua maioria eu diria pelo menos por onde eu tive a experiência de passar a gente não tira as coisas da cartola no achismo não a gente quer evidências claras inclusive muitas vezes somos taxados de conservadores nesse sentido porque a gente prefere não colocar um medicamento novo para circular sem a segurança de que vai salvar mais vidas do que essa balança de benefício e malefício na saúde ela está sendo o tempo inteiro pensada pelo corpo técnico que compõe a saúde então talvez ele também tenha tido essa experiência bonita dentro do Ministério da Saúde de uma equipe muito talvez conhecedora com histórico tem gente que está ali há muitos anos atuando no SUS atuando nas áreas específicas então eu compartilho com essa sua dessa sua visão esperança na verdade o Bertametta o Rodrigo Bertametta falou não vai nada porque realmente uma vez picado pelo mosquito da economia liberal de direitos é difícil também retroceder é mais fácil o de esquerda costuma ser isso o de esquerda ser encantado por essa onda neoliberal do que o movimento contrário acontecer mas que ficamos na expectativa a gente tem visto muita gente pular fora do barco desse governo nefasto que promove a necropolítica de uma maneira descarada então isso faz no meio dessa situação calamitosa que estamos ter um pouco de esperança aliás isso vai junto com uma pergunta que eu ia te fazer e aproveitar também ver quem mais estiver participando acho que já está encaminhando aqui para o final alguém mais quiser fazer uma pergunta que esteja participando aí mas a pergunta que eu queria fazer é que as pesquisadoras pesquisadores brasileiros que conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus que ali foi um eu lembro quando eu vi a notícia eu fiquei ah, então vai sair a vacina amanhã nesse sentido essa coisa de construir esperanças eu ainda sou um otimista apesar da situação de lama que a gente está mas aí eu queria ver com você essa coisa dessa esperança de ter uma feitura de uma vacina aí logo depois fui frustrado na entrevista ótima que o Ítalo o Ítalo e Itamarino que está sendo um grande divulgador de ciência numa linguagem de fácil acesso está sendo um ótimo uma ótima pessoa a se guiar e aí ele estava no Roda Viva uma entrevista muito boa fazia tempo que eu não vi um Roda Viva tão bom e que aí ele diz que uma vacina demora cerca de um ano para ser feita então eu queria saber com você como é que você tem acompanhado o panorama se não a descoberta da cura mas de uma descoberta de que a coisa possa frear um pouco amenizar e a gente conseguir vencer essa batalha tá então na verdade quando surgiu aquela a notícia do mapeamento do vírus pelas pesquisadoras brasileiras é claro que é sempre uma alegria nós fizeram um tempo recorde de mapeamento e teve toda essa questão também mas mapear um vírus ele até pode ser entendido de alguma forma como um caminho um tijolinho nesse muro do conhecimento até se chegar um produto final que fosse a vacina por exemplo mas ele é só um comecinho um comecinho bem anterior a gente ter um produto final a vacina na verdade o sequenciamento genético do vírus o que ele permite fazer é conhecer esse vírus o que a gente pode saber com isso é se ele é diferente dos vírus que circularam na China na Europa em outros países o quanto esse vírus a capacidade de mutação desse vírus se ele se torna mais agressivo ou menos agressivo o quanto ele muta justamente para a gente poder saber por quanto tempo a pessoa fica imune ou tem uma nova cepa que circula por exemplo da gripe que teve a influência que teve agora a campanha que está tendo a campanha ainda a gente já sabe que ele é sazonal anual então todo ano é preciso reforçar a vacina então conhecendo é um primeiro caminho é um primeiro passo para se conhecer com quem você está lidando quem é esse SARS-CoV-2 então é uma alegria certamente uma conquista da ciência para se chegar a uma vacina na verdade eu diria que um ano é assim um milagre sabe porque um processo quando ele falou ele falou um ano como se fosse mais otimista possível sim sendo muito 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 otimista quase um milagre da ciência porque uma vacina ela tem um ciclo de desenvolvimento muito longo pode demorar de 5 anos a 18 anos para você conseguir ter uma vacina isso porque a vacina tem várias etapas de produção no seu ciclo de pesquisa e desenvolvimento da vacina que vai desde a pesquisa básica onde você está fazendo isso mesmo identificando antígeno produzindo antígeno inoculando em vitro para depois você começar testes em pequenos grupos depois vai expandindo isso para grupos maiores até você chegar a uma fase onde você vai reunir toda essa documentação ela vai ser avaliada você vai estar entrada num registro na vigilância sanitária e só depois você vai começar uma produção de escala industrial então esse processo é isso mesmo ele demora de 5 vamos botar uma margem de 5 até 18 anos para se produzir uma vacina mas o que acontece é claro que numa situação de pandemia a gente encurta esses processos esses processos da vacina eu também troquei figurinha sobre isso também de novo com essa minha amiga Thalita lá da UNB e a gente estava conversando sobre isso claro numa situação de pandemia você acaba encurtando algum desses processos então e a gente já tem andamento nesse sentido as fases de pesquisa e desenvolvimento já estão bastante adiantadas na França na China então você já está com uma etapa a mais no processo você encurta também todas as etapas de registro na vigilância sanitária e tudo já deixa seu parque industrial preparado também para começar isso as pesquisas também clínicas você acaba utilizando grupos menores então logicamente você faz uma de alguma forma você tenta diminuir esse tempo para que ele também numa situação de pandemia e esperar 5 anos é muita coisa a gente já ficaria assim apunhado imagina 18 10 18 anos acho que a população ia morrer de desgosto de tanto esperar essa vacina não seja isso a nossa previsão de estimativa de tempo para a Covid-19 para falar temos uma vacina vamos começar a campanha eu estou falando uma estimativa a gente não vai soltar esse número por aí não assim eu estou dando um chute sendo bem positiva como o Ítalo foi tem uma estimativa de tempo entre um ano e meio dois anos para a gente ter as primeiras vacinas talvez já dentro das campanhas de imunização no país antes disso é não tem jeito é o isolamento social até o momento as estratégias de teste que vão ajudar de alguma forma a gente está isolando quem está positivo sabendo quem já tem anticorpos já tem alguma resistência à doença e infelizmente é isso sim deveríamos estar com o governo federal preocupado mais em garantir em vez ele está atrapalhando o trabalho técnico dos profissionais de saúde do seu próprio ministério ele devia estar preocupado em fazer o que os técnicos estão pedindo que seja feito que é o isolamento que é o nosso um e o o o Obrigado.